Hoje eu achei que a nossa Clover teria um dia normal, até ela chegar em casa e no meio do caminho encontrar este homem sem camisa praticamente desmaiado ali embaixo, pertinho da sua residência que se encontra aqui atrás, ó, das pedrinhas. Olha a cara dela pra ele. E ele assim, com essa máscara. Minha filha, eu só correria. Hoje é sexta-feira, 1h34 da manhã. Nossa menina está tensa, muito tensa, após voltar da casa dos seus avós. Pra quem perdeu o episódio anterior, a playlist está sempre aqui na descrição. Se você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever pra não perder nada e ativar o sino das notificações. Senão você perderia isso aqui. Clover encontrou este homem desse jeito ali embaixo. Mexeu nele, sacudiu ele e ele acordou. A Clover não sabe se fez certo ou se fez errado. Mas ela, como uma boa pessoa, ela não teria como fingir que não viu. Conseguiu vir com ele. Não tinha como colocar ele no cavalo porque ela não aguentaria um homem. E está trazendo ele para sua residência. E não chamou ninguém não, gente. Ela está lidando com a situação sozinha. Vamos vir aqui sentar em conjunto e começar a conversar com ele. Moço, qual é o seu nome? Moço, por que você está assim? Ele mal consegue correr porque ele estava praticamente desmaiado. Ela vai dar uma água para ele, uma comida. Ela já olhou assim e notou que ele não é daqui. Pela tatuagem, pelo estilo de roupa. Clover está dizendo para ele que está ajudando ele. Não quer que nada aconteça com ela, nem o cavalo dela, nem com a casa dela. Que quer permanecer tudo do jeito que ela encontrou assim que ela entrou por aquela porta. Ele disse que não é esse o problema, nem nada do tipo. E ela também pediu para ele tirar a máscara. Ele está dizendo para ela para não se assustar quando ele remover a máscara. E meu Deus do céu, eles estão se dando bem. Olha isso, ela ficou inspirada. Viver enquanto cuida dos outros foi o que eu acabei de dizer para vocês. Eu posso fazer coisas que você não pode. Você pode fazer coisas que eu não posso. Juntos podemos fazer grandes coisas. Ela se deu bem com um homem misterioso. E ele está feliz. Qual é o nome dele? Lorenzo. Ela acha ele obstinado. Gente, calma. São 2 e 13 da manhã. Ela acabou de encontrar com ele e está dando certo. Ela está olhando para ele assim, ó. E já viu que tem um machucadinho no olho. Talvez seja por isso que ele pediu para que ela não se assuste quando ele remover a máscara. Deixa eu ver os olhinhos dele. Olha os olhos verdes. Meio avermelhado assim. Parece que está machucado aqui embaixo. Parece que tem um machucado ali. Homem, tira essa máscara. Está me agoniando. Tira. Ela está feliz. Ele está feliz e é inspirada, gente. Tira, moço. Tira essa máscara. Lorenzo tirou a máscara e finalmente veio comer. Nossa Clóvia até colocou o pratinho dela aqui no cantinho, mas decidiu limpar a casa antes de comer. E isso também porque ela ficou nervosa. Ela não sabe como se comportar agora que ele tirou a máscara. Esse daqui é o cara misterioso. E, gente, ele realmente está machucado. Não só abaixo dos olhos, mas na bochecha e ali em cima da sobrancelha. E pior que ela não tem uma camisa para dar a ele, nem nada do tipo. Ela só tem as blusinhas dela. Ela já perguntou para ele o que aconteceu. Ele disse que não lembra muito bem. Só sabe que estava numa cidade completamente diferente. E ele não faz ideia aonde ele esteja. A Clover está com medo dele ser um bandido, gente. E o que ela foi fazer? Clover, você está desnorteada, meu anjo. Ela ia limpar os pratos aqui, só que a bola atrapalhou ela. E o corvo, gente, não ficou nas nuas a voz dela, porque eu não sei ainda o que vocês me disseram. E Clover, anjo, pega e lava lá dentro. Isso. Espero que o corvo fique feliz. E hoje o dia seria completamente diferente. Mas ela não imaginava encontrar um homem no meio do caminho. E ela não sabe se manda ele embora ou cuida dele, porque parece que ele está cheio de dor. Lorenzo, deixa eu perguntar com o que você trabalha. Vamos, amigavelmente, conhecer ele, vai. Já que ele está aqui, ela também vai pedir para ele tomar um banho? Ou não vai, não? Porque se ele tomar banho, ele vai ter que vestir a mesma roupa. A loja lá embaixo só abre em torno das seis e pouca da manhã, sete horas, alguma coisa desse tipo. Ela pode arrumar algumas roupas para ele. Clover está falando para o Lorenzo que se quiser, ela pode comprar algumas roupas para ele. Ele disse que não precisa e está agradecendo a ela por ter ajudado. E que ele daqui a pouco vai tomar um banho. E ela descobriu que ele é benevolente. Isso aqui não está se encaixando. E ele está animado. A Clover vai perguntar se ele quer algum remédio, alguma coisa do tipo, para poder limpar as feridas, gente, porque ele está machucado. E eles estão se dando bem. E o bom é que ela avisou a ele que ela não quer que nada nessa casa suma. Ele disse que ele não é assim. Gente, a Clover é maluca. A vida da Clover é muito louca. Ela foi viver sozinha e um monte de coisa começou a acontecer. Você guarda esse prato que nem com fome você está. Se estava, já passou. Antes dela vir para casa, ela conseguiu comer na casa da avó dela. E o que esse menino foi fazer? Como esse homem está sendo cuidado pela Clover, tive que acrescentar ele na família. Mas nós não cuidaremos desse homem, ok? Ele é um homem misterioso e continuará sendo até a Clover descobrir tudo sobre ele. Provavelmente ele não vai ficar muito tempo aqui. E ele tem cara de esperto. E ele está olhando, pensando em alguma coisa? Ou ele está grato mesmo por ter sido acudido? Talvez ele esteja meio que sem jeito da Clover ter dado, tipo assim, ajuda. Ele não esperava nem ser ajudado. E, gente, sabe o que a Clover estava pensando nesse exato momento? Que deve estar correndo risco de vida. E que aquele carro que apareceu... Lembram que no final do episódio anterior passou um carro bem perto da casa dos avós dela? E não costuma passar muitos carros por ali? Ela está achando que aquele homem foi jogado do carro. Aqui em cima. É possível. Mas por que ele foi jogado aqui? Por que ele estava com aquela máscara? As coisas não fazem muito sentido. Ela vai chamar ele aqui e vai pedir para ele tomar um banho logo de uma vez. E ela vai lá embaixo esperar... Eita, mulher de Deus! Para de ficar batendo essa geladeira! Ela vai pedir para o carinha tomar um banho. Vai deixar todos os medicamentos que ela precisa aqui... Quer dizer, que ele precisa aqui em cima. O quarto dela lá em cima está trancado. E ela vai, é claro, com o corvo até lá embaixo. Está amanhecendo o dia mesmo. Então, ela só vai pedir para ele tomar um banho e esperar por ela. Porque ela vai arrumar algumas roupas para ele. Vamos na lojinha lá no centro da cidade. Nossa maravilhosa do rancho. Teve que tomar um banho antes de sair de casa. Para tirar aquela roupa que ela passou o dia inteiro ontem. Está maravilhosa. E está aqui esperando a loja abrir. Que só abre 6 horas da manhã. Então, daqui a pouco está abrindo. Ela vai comprar uma camisa e uma calça para o homem desconhecido. Que, no caso, a gente já sabe que é a Lorenzo. Não é daqui. Foi jogado daquele carro, provavelmente, que a gente viu passar. Lá em cima, que é o canto mais distante da cidade. Que, consequentemente, é onde a nossa menina mora. Isso não sei se é felizmente ou infelizmente. E, talvez, ele foi deixado lá para morrer. Talvez, não sei. Mas, ele foi encontrado e resgatado por ela. E é isso. Ele não lembra de muita coisa. Ele disse que não é um cara ruim. E a gente descobriu que ele é benevolente. Nada meio que se encaixa. Mas, é isso. Ela não sabe o sobrenome dele ainda. Mas, ela vai perguntar quando voltar. E ele disse que tem 25 anos. Ok. Clover já chegou em casa. E entregou a roupa para o Lorenzo. E ela descobriu que o sobrenome dele é Braxton. O nome dele, então, é Lorenzo Braxton. Ela, com certeza, vai jogar na internet esse sobrenome daqui a pouco. Mas, enquanto isso, ela está aqui sem jeito. E cuidando do corvo. Ele disse que vai ficar muito grato. Que vai agradecer ela pelo resto da vida dele. Por ter ajudado ele. Porque, se não fosse ela, talvez ele nem estivesse aqui. A comida que ela deu ajudou ele com a fome. O remédio que ela deu a ele também. Os ferimentos, ele está limpando. E olha isso. Ele veio agradecê-la. E olha a roupinha que ela comprou para ele. Ela não sabe muito bem combinar as coisas, não. Mas, escolheu o tom verde. E é isso. Quis colocar ele da melhor maneira que ela conseguisse. Sem gastar tanto. E foi esse o look que ela conseguiu montar para ele. E ele veio agradecer de coração. Ela disse que... Não, não seja por isso. Só não quero que você esteja mentindo para mim. Porque eu estou te ajudando realmente de coração aberto. Ele disse para ela que ele não está mentindo. E que ele não lembra o motivo de ter aparecido aqui. Ela vai ser excessivamente atenciosa. E ele está muito animado. Gente, se alguém aparece aqui... Ela vai falar com ele. Eu acho melhor você já procurar onde você mora. Alguma coisa do tipo. Porque se alguém ver você aqui... Vão te fazer piores perguntas. Vão te... Vão querer saber por que você está aqui. Eu não posso explicar por que eu tenho homem em casa. Porque eu tenho um namorado. Ele canta. Ele canta. Gente. Clover, conversa com ele dentro de casa. Porque se alguém brotar aqui... Eu até explicar vai ser difícil. Clover disse para ele ficar à vontade. Mas que é melhor ir pesquisando para onde ele vai. E ele veio pegar a vassoura para poder varrer. Enquanto ela faz o almoço. Ela disse que está cedo. Mas vai preparar o almoço para deixar adiantado. E ele está varrendo. A Clover não sabe mais o que fazer. Gente. Da onde que esse homem surgiu? Por que ele está aqui? O que ele fez para apanhar? Para parecer machucado? Tem que ter alguma explicação. E ela está alegre. Fazendo comidinha. Ela está fazendo salada com abacate. E algumas outras coisas ali. Sei lá. Não lembro mais. Mas ela está fazendo uma saladinha para o almoço. E ela está toda bonitinha no dia de hoje. Não que ela não seja bonita sempre. Mas hoje ela está totalmente maravilhosa. E olha a saladinha que ela fez. Perfeita. Que lindo. Eu acho que ele estava indo à casa para poder agradecer. Olha isso. Quis te ajudar. Ela. Muito obrigada. A gente está se ajudando. Gosto assim. Olha a Clover. Eu vou procurar sobre seu sobrenome na internet. Para saber se eu acho alguma coisa. Ele está dizendo para ela. Pode procurar. E pelo menos do meu nome eu lembro. E da minha idade, né? Vamos aqui navegar na internet e pesquisar sobre Lorenzo Brankston. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. A vida da Clover está mudando. Já mudou de um jeito. Para quem saiu de casa. Foi morar sozinha. Para poder ser independente. Para viver longe da família. Do sobrenome de Enzmó. Escrever o nome dela no mundo. Por ela mesma. Respeitando a história deles. Está tudo ficando muito zoneado. Ela ainda não encontrou. Tipo assim. Ela gosta de certas coisas. Está fazendo outras. Está se descobrindo. Então está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. E na internet não tinha nada de Lorenzo Brankston. Moço. Da onde você veio, moço? E vai cuidar do seu rosto. Para melhorar essas feridas. Ela vai pedir para ele. Pega o remédio que eu deixei para você. E vai limpar esse rosto de novo. Vai se cuidar. E meu Deus. Eles estão se tornando praticamente melhores amigos do dia para a noite. Olha isso aqui. Muito animado. Ela já tem lembranças de momentos felizes. Por proximidade. Eu espero que ninguém da família ou namorado brote por aqui hoje, gente. Ela vai ficar quietinha só tentando ajudar ou tentando tirar esse homem daqui de casa. Porque ela não pode ficar com ele aqui. O Lorenzo está conversando com a Coba pedindo para que ele possa ficar aqui só por um tempinho. Ela disse que sim. Para ele poder tentar se lembrar. E ela está dizendo que a família dela pode muito bem estranhar ele aqui. Então, se ele ficar aqui, é melhor ele ficar em silêncio ou ficar aqui dentro, escondido ou algo do tipo. Ele está dizendo para ela que não quer incomodar ela e que não quer atrapalhar a vida dela. Mas só precisa de mais algumas horinhas ou um dia a mais para poder sair daqui. E sabe o que me preocupa? Ele tem uma cara de esperto. Mas a gente não pode julgar pelas aparências, né? Eu também acho que ele esteja muito grato pela Clover. Olha isso, gente! Ele seguindo ela com o olhar. Medo. Medo. Ela tem facas em casa. Ela tem. O quarto dela está trancado. Está trancado? Está trancado. Ela está sendo muito legal e muito, talvez, inocente. Talvez? Não sei. E para variar, o corvo está desconfortável. Gente do céu! É hoje que a nossa menina taca o corvo para os avós para ele ficar feliz por lá. Qual é o seu problema, corvo? Tem papá? Reabastecer comedouro. Está sem comida. Vamos abrir aqui. Ela tem muita comida para dar ele. Vamos servir a comidinha do corvo. Falta mais um. Pronto. Vamos reabastecer o comedouro do corvo. Pronto. Bem cheinho. E vamos pedir para o corvo papar. E vamos aproveitar para limpar esterco. A cama dele precisa ser limpa também. Vamos seguir as nossas vidas. Olha isso. O cara viu que a nossa menina veio cuidar do corvo. E ele veio ajudar arrumando a cama do corvo. Lorenzo. Eu falei para vocês que eu não vou controlar Lorenzo por enquanto. E não controlarei. Só sei que esse homem está muito animado e veio ajudar a Clover. E olha a Clover olhando. Parabéns. Você arrumou muito bem. Ele falou que nunca montou num cavalo na vida. Ninja, ninja, ninja. Ok. E o corvo está desconfortável. Vamos conversar com o corvo. Contar piadinha. Meu Deus. O menino está muito empolgado. Ai, ai, Clover. Espero que realmente todo mundo esqueça que a Clover exista no dia de hoje. Hoje é sexta-feira, 11h38 da manhã. E está tudo ok. Tudo tranquilo. Como esse homem vai para casa? Eu não faço ideia. Clover está pensando. Será que as pessoas que te deixaram por aqui devem voltar? Talvez. Olha ele zoando ela. Não precisa ficar com medo. Se alguém aparecer, pode ter certeza que eu já vou estar longe daqui. Para não ter risco de envolver você na história. E a Clover esqueceu do corvo, né, gente? Eu pedi para ela fazer várias interações com ele. E ela está fazendo interação com este homem aqui. E eles estão conversando muito sobre essa situação. Ela sente verdade no Lorenzo. E do nada ele canta de novo. Beleza, Lorenzo. Você já comeu o corvo? Vamos escovar a pelagem dele. Não dá para escovar. Ele já comeu. Vamos chamar ele para beber água que talvez seja de sede? Vai ali comer alguma coisa. Vai beber. Deixa eu ver se ela precisa cuidar das arvorezinhas dela. Não precisa. Aqui, olha, é os nossos cogumelinhos. E aqui são uvas. Eu coloquei as plaquinhas, olha, para a gente lembrar o que é cada coisa. Duas macieiras, um limoeiro, cogumelos e uvinha. Essa uva provavelmente não está na época. Clover fez a salada e já é hora do almoço. Então, ela vai preparar uma mesa com um conjunto casual amarelo para chamar o moço ali para poder comer. Ela está sendo muito receptiva. Gente, eles estão se dando muito bem. Isso é muito doido. A Clover, do nada, se tornou muito sociável. Antes mesmo de eu acrescentar esse homem aqui na família, porque assim a gente consegue olhar mais pertinho. Moço, você ganhou na loteria com essa mulher aí, porque ela está te ajudando. Está sendo muito simpática, sem ser o bicho do mato que ela sempre foi. E o que você fez para ficar assim? E olha, ele sozinho está indo lá falar com ela. E ela está uma perfeita. Clover, mulher, olha a tatuagenzinha linda dela com o corvo, o cavalinho lindo. Ela está perfeita. E o menino, o homem, de 25 anos, está feliz. E está sempre elogiando ela, sempre, gente. Clover, vamos pegar a saladinha e servir o nosso almoço. Clover já sentou e pegou sua saladinha. O Lorenzo também acabou de pegar sua saladinha. Ela vai perguntar para ele se ele já está lembrando de alguma coisa. Ele disse que lembrou de tomarangue, samichuno e só. Ele só lembrou dessas duas cidades, mas não sabe muito bem o que aconteceu. Ela disse que pelo menos já é o início. Palavras gentis. Até que foi legal, porque ninguém faz mais isto. Por um curto período, Clover fará amizades com mais rapidez. Ele foi gentil com ela. Ele a incentivou. Gente, esse homem é um anjo que caiu do céu, porque eu não estou entendendo mais nada. Ele disse para Clover que queria ver essa cidade para saber se ele lembraria de alguma coisa. conhecer o centro da cidade. Mas como ela vai andar com ele? Lá no centro, gente. Essa cidade é pequena. E ele disse para ela que essa saladinha está deliciosa. Eu já vou guardar essa salada, caso ela esqueça. e vamos ver se ela conhece ele mais um pouquinho. Deixa eu perguntar para ele. Qual é? O que ele gosta de fazer? Vamos conhecer ele mais um pouco. Deixa eu limpar isso daqui também. E ele está muito feliz. E a nossa menina está feliz. E ele está dizendo que eles podem descer juntos. E ele fica longe dela, porque assim ninguém vai notar ela com o homem. E nisso, ninguém vai estranhar ela andar com outro homem sem ser o namorado dela, né gente? Porque ela namora com a Ian. E ela descobriu alguma coisa? Ela não descobriu nada. Antes da nossa clover descer, ela veio escovar os dentes, já que acabou de almoçar. Ela vai lá embaixo para levar o Lorenzo para conhecer a cidade. E ele dá umas olhadas que parece que olha para dentro da alma dela, gente. Só que dessa vez ela também está olhando. Não, ela não está nem olhando para ele, mas ele está focado nela. Ele deve estar muito grato. Deixa eu ver o que ela descobriu sobre o Lorenzo até então. Ele é ambicioso, benevolente e provinciano. Ele tem algumas coisas que lembram realmente gente da cidade de Tomarangue. Ela descobriu que ele odeia sims otimistas. Ele detesta sims otimistas. Ele não lembra se tem emprego ou não, então a gente está aqui no vazio, desempregado, mas ele pode trabalhar com algo. Ele já é formado no ensino médio e tem 25 anos, então isso faz muito tempo. Se tornaram bons amigos do dia para a noite por causa da gratidão do acontecimento e ela percebe ele como muito atraente. Os sentimentos de Clover sobre Lorenzo é que ele é obstinado e tem lembranças por momentos felizes. E os sentimentos de Lorenzo sobre Clover é que parece que ela é maníaca pela natureza, por ela ser vegetariana, por ela morar no meio do nada, essas coisas. Mas são primeiras impressões, é uma coisa que some, que muda. Ela vai passar todo um cronograma para ele, porque os dois vão descer juntos agora e vamos lá na cidade. Dessa vez o povo não vai junto. Eles vão andando bonitinho descer isso aqui e torcendo para que não esbarre com ninguém. Partiu! Olha como esses dois disfarçam que se conhecem. Meu Deus do céu! Caramba! Ganhou um prêmio só por esse disfarce. Ele andando desse lado, o Clover andando desse. Meu Deus do céu! Clover ficou triste? Isso é triste. Às vezes eu sinto que ninguém pode entender o que eu sinto. E o que você está sentindo, anjo? Agora é ela que está julgando ele com os olhares. Olha! Ele está aqui fechando os olhos, tentando lembrar se já esteve por aqui. Se tem alguma coisa por aqui. O que está acontecendo? Se ele bateu a cabeça ou se não bateu. Ele não está sentindo tantas dores, alguma coisa desse tipo. Ele não acha que esteja algo errado assim. Tirando fisicamente. A Clover vai vir aqui de mansinho, meio de longe. Vai perguntar... E aí? E aí? Já lembrou de alguma coisa? Vai compartilhar fotos? Olha, você já esteve nesse local aqui, ó. Está vendo? Esse local aqui. Você se lembra? Aqui é a cidade de Tomarangue, ó. E ele está rindo de nervoso. Tipo, eu não estou lembrando de nada. Ela vai dizer para ele... Acha melhor a gente conhecer um médico? Vamos no médico. Você conhece o doutor. Que daí a gente vai ver se você está bem. Que daí você se lembra. E meu Deus, alguém está com sentimento. Ele ficou com sentimentos por ela. Eu agradeço muito por arranjar tempo para mim. Só queria lhe dizer isto. Que dó, meu Deus. Esses sentimentos é ele por ela, né? Acho que sim. E a mãe dela está ligando. Estou sentindo tanta raiva hoje e nem sei o motivo. É que nada parece dar certo para mim. Espero que você tenha algo de bom para dizer, Clover. Porque eu preciso que alguém me acalme. A mãe dela não está bem. Será que a avó dela estressou a mãe dela? Lembram que eles se mudaram? A Clover ia visitar os pais hoje. Mas não vai rolar porque ela tem um homem desconhecido em casa. Então, ela pode tentar acalmar a mãe. Tentar ser engraçada e concordar com ela. Ela vai tentar acalmar a mãe, já que é isso que ela precisa. Calma? O que acha que eu sou? Eu vou me acalmar quando achar que devo me acalmar. Ih... Deus! Tem uma moça vindo para cá. Olha, Clover está indo falar com ela. Assiste. Clover, vocês estão conversando muito pertinho. Eles... Não era para cada um andar de um lado? Agora ela está andando atrás dele? Gente, vocês não sabem disfarçar, não? Clover precisa ser estudada. Agora que ela pensou que... Ai, vai ser estranho a gente andar junto. Deixa eu dar um tempo para ele ir na frente e depois eu ir atrás. Eles estão na rua principal da cidadezinha de Nova Paulusa. Alguma coisa desse tipo. E não tem ninguém aqui porque a maioria das pessoas estão no restaurante que a nossa menina veio com o amado dela. E o carinha não está lembrando de nada. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui em conjunto. Ninguém vai ver. Vamos ver se ele lembra de algum canto e ela já vai para casa. O bom é que os pais dela e também o namorado não apareceu lá em casa. Não ligaram para ela. Tirando a mãe agora que ela não entendeu muito bem. Mas mais tarde ela liga para a mãe. Porque ela tentou acalmar e foi, tipo assim, meio... Ai... Ela se estressou com a mãe, né? Porque não precisava gritar com ela nem nada do tipo. Mas ela está confiante que ela vai entender. Tudo vai ser solucionado. Vai ser ajeitado essa situação que ela está vivendo. E cadê o moço? Lorenzo está ali, ó. No cantinho. Ela é doida, né? Não era para ter resgatado ele de qualquer forma. E ele está rindo. Gente, ele ri de nervoso. Porque ele não está lembrando de nada. E a Clover está tentando. Você lembra de alguma coisa? Lembrou de um pouquinho. De alguma foto que eu te mandei. De alguma foto que eu te mostrei. Meu Deus do céu. Só foi eu falar. Olha o Ayan. Ei, Clover. Sou eu, Ayan. Você quer ir ao encontro comigo? No restaurante aqui perto, se eu não me engano. Ela vai dizer para o Lorenzo ir para casa. No caso, a casa dela. E esperar por ela por lá. Porque ela precisa ir no encontro com o namorado. E vai contar sobre o Lorenzo para o namorado. Entende? Então, eu espero que o Lorenzo se lembre onde fica a casa da Clover. Para ir até lá. Mas eu acho que a Clover vai mostrar o que ele tem que fazer. Onde ele tem que subir. Porque não tem erro. É no ponto mais alto e distante. Ele consegue. Ele deve chegar lá caminhando umas 6,5 mais ou menos. Mas vai conseguir. Porque ela não vai deixar o namorado para trás. Então, vamos nos encontrar com o Ayan. Só foi falar dele. Não morre nunca mais. Clover já chegou dando um beijo no seu amado. E ele está todo felizinho. E vamos comer alguma coisa, gente. Já que estamos aqui. Ela precisa conversar com ele. Alegra o dia dele. E contar sobre o menino. Vamos pegar essa mesinha aqui do lado. Da última vez que eles vieram aqui. Eles sentaram nessa aqui, se eu não me engano. E eles não vão gastar nada. Porque é o dia da noite na cidade. Talvez seja por isso que o Ayan chamou a nossa menina. Nossa mesinha já foi liberada. O Ayan está todo lindão assim. Todo confortável. Nossa menina já pode pedir alguma coisa para a mesa. E vamos pedir algo gostoso. Ela não sabe nem como começar uma conversa com a Ayan. Sobre esse cara que ela achou ontem. Vamos pedir essa limonada de laranja para os dois. Que é a recomendação do chefe. E de comida. Já é o horário da janta. Ela comeu salada no almoço. A recomendação daqui é pizza havaiana. Ele vai comer uma pizza. E ela vai comer um macarrão com aspargos. Pronto. Pedido feito. Clover está pensando em como contar que conheceu um homem ontem. Enquanto ele estava praticamente desmaiado. Um pouco perto da sua residência. Sem camisa e mascarado. Está com o rosto todo machucado. Não lembra de onde veio. É mais velho que ela. Não lembra o que faz da vida. Mas ela está ajudando ele. E está na casa dele sozinho nesse exato momento. Quer dizer. Está na casa dela sozinho nesse exato momento. Ela não sabe como começar essa história. E ela está tão nervosa. Que veio se distrair jogando Totó. Sozinha. Clover chama o Ayan. Para poder conversar com ele. Chama. Vamos aqui sentar em conjunto. Que daí a gente já conversa. Não enrola ninguém. Venha. A nossa menina está respirando fundo. Ayan está muito paquerador. Vamos ter uma conversa profunda com ele. E ela vai contar uma história envolvente. E uma história dramática para ele. Aí ela vai dizer sobre o Lorenzo. Ela com medo de ser julgada antes de começar a contar a gente. Contar a história dramática. Vamos ver o que o Ayan vai achar. E olha a luazinha lá atrás. Ayan. Por favor. Tenta entender a nossa menina. Tá? Ela é muito boazinha. E olha que lindo. A nossa comida chegou por aqui. A pizzazinha dele. E o macarrão com aspargos dela. E a limonada de laranja dos dois. O Ayan. Gente. O Ayan está chocado. Que ele está aqui. Parado. Olhando. E tentando assimilar. O que a Clover está falando nesse exato momento. A nossa menina comeu correndo. Enquanto o Ayan está assimilando o que está acontecendo. Ele deu uma bebidinha na sua limonada. E está tentando entender. Clover. Você ajudou um cara que você não conhece. Que estava sem camisa. Mascarado. Jogado. Perto da sua casa ontem de madrugada. É isso mesmo. E você está tranquila falando isso na minha frente. Eu quero conhecer esse cara. Ela disse que deixa só ela terminar de beber. Que os dois já vão. E o Ayan está sorrindo gente. Mas ele está muito preocupado com esse homem na casa da namorada dele. Porque ele pode ser um criminoso. Pode ser alguma coisa ruim. E a Clover muito paz e amor. Finalizou sua bebidinha agora. Partiu casa de Clover com o Ayan. O Ayan teve que passar em casa. Para poder trocar de roupa. E veio correndo aqui. Conhecer o Lorenzo. O Lorenzo já começou a conversa. Pedindo mil desculpas. Por atrapalhar a vida da namorada dele. Não era essa a intenção. E nunca foi a intenção. Confia na Clover. E está precisando de um tempo. Só para rever o que está acontecendo com ele. Para saber se ele está correndo risco de vida ou não. Porque ele não pode perambular por aí. Porque ele não sabe quem é quem. E que... É isso. E que ele não é uma pessoa ruim. É para confiar nele. E o Ayan parece que achou ok. Ele está sendo meio piadista. Levando tudo na comédia. Só que... Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Todo mundo está adorando esse homem desconhecido. O que está acontecendo aqui? Que charme é esse? Então o Ayan achou de boa. O Ayan não vai chamar ele para a casa dele. Porque o Ayan não mora só. Ele mora com os pais. Então esse homem provavelmente vai ficar mais um dia com a Clover. Falando nela. Ela simplesmente largou os homens para lá. E está indo dormir. Porque ela está extremamente cansada. Só que antes de dormir, minha garota. Vamos tomar um banho. Vem aqui no seu banheirinho. Aqui de cima. Vamos usar. Lavar as mãos. Escovar os dentes. Tomar um banho de banheira rápida. E ir dormir. Porque ela está com muito sono. E ela largou o namorado. E o desconhecido aqui, gente. Eles parecem que são amiguinhos. Como assim? Eu não estou entendendo. É mais nada. E eu não vou querer entender mais nada. Comenta aqui o que você achou dessa loucura. Enfim. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Deixe pelo menos um coraçãozinho nos comentários. E capricha nesse gostei. Um beijo. Até a próxima aí. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.